O segredo dos três irmãos No mês cheio de sol, três irmãos, dois rapazes gêmeos e uma menina tinham mudado da casa da cidade para o campo. A ideia da mudança foi querer estar em contato com a natureza. Todos os dias, Diana e os gêmeos, Diogo e David, brincavam junto dos animais e das plantas. Certo dia, dentro de casa, Diana depois de ter arrumado os brinquedos, em que estou-se muito cansada a um armário. De repente, o armário girou e Diana foi parar a uma sala com quadros. Os dois gêmeos começaram a procurar a irmã e, como não a encontravam, começaram a chamar. Diana, Diana, onde estás? Estou aqui, ajudem-me! David e Diogo seguiram a voz da irmã, aproximaram-se do armário e o armário rodou novamente, fazendo com que os irmãos ficassem todos juntos na sala dos quadros. Os irmãos ficaram contentes por terem encontrado a Diana, mas preocupados porque não sabiam como iam saí-lhe ali. Daquele lado, o armário não girava e a sala não tinha qualquer porta. Como vamos sair daqui? Disse David, preocupado. Calma, vamos encontrar uma solução. Acalmou Diana. Deu que era o irmão mais curioso, encostou a sua mão no quadro que tinha uma chave pintada. De repente, a tela abriu-se e no meio apareceu uma passagem. Os três irmãos destemidos encheram-se de coragem e decidiram entrar. A passagem levou-os para um jardim repleto de plantas e animais que nunca tinham visto. Era um sítio maravilhoso, um sonho tornado realidade. Todos os dias, Diogo David e Diana voltavam àquele lugar, pois nele sentiam paz e uma verdadeira alegria, junto da natureza. Rapidamente, perceberam que era fácil ir até lá. Bastava entrar novamente pelo armário giratório do quarto de Diana e para regressar do jardim. Descobriram que num tronco de uma árvore havia uma porta que se abria e tinha um escorrega, que os levava novamente a casa. Este passou a ser o segredo dos três irmãos. E aí E aí Obrigado.